Boa tarde, companheiros. Nós vamos dar início a esta reunião convocada pelas fundações dos partidos do PT, PCP Abramo, PDT Leonel Brizola Alberto Pasqualini, da Fundação João Mangabeira e da Fundação Maurício Grabois e com o objetivo do lançamento do Manifesto para a construção de uma frente no Parlamento compromissada com a reconstrução e o desenvolvimento do Brasil. Eu creio que tenha citado todas as nossas... Faltou a Larro Campos, então. Fundação Larro Campos. Eu queria, então, inicialmente, convidar para constituir a mesa os presidentes. Alexandre Navarro, da Fundação João Mangabeira. Do Francisco Aldo Mendes de Souza, da Larro Campos. O Márcio Póstima, da Fundação Perseu Abramo. E o Renato Rabelo, presidente da Fundação Maurício Grabois. Quem está representando? A Fundação Lauro Campos é a Juli Tostes. Nós vamos iniciar a nossa reunião com a veiculação de um pedido a requerimento da senadora Ideli Salvat sobre o petróleo no Brasil. E convidamos a Ideli para que ela possa aqui fazer a exposição sobre esse documentário. Meu muito boa tarde a todos os companheiros, camaradas do PDT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT, PT, as lideranças de movimentos sociais, os nossos parlamentares, as nossas parlamentares e dizer que, desde o final de fevereiro, nós constituímos uma coordenação de lideranças dos diversos partidos, das lideranças sindicais, representantes e também de parlamentares que atuam aqui, tanto na Câmara quanto no Senado, no tema petróleo. E, desde fevereiro, a gente vem trabalhando intensamente para ajustar e intensificar as mobilizações, a comunicação e as ações jurídicas. Então, é um esforço de juntar esforços frente a esse desmonte, que, numa questão tão estratégica da nossa soberania, que é o petróleo e a nossa empresa Petrobras, nos animou a criar esse movimento que está reconhecido na campanha O Petróleo é do Brasil. Nós já lançamos dois vídeos e pedimos a oportunidade, neste ato tão importante, onde a questão da soberania é o que move todas as fundações e todas as pessoas que aqui estão, para a gente poder fazer, exatamente neste ato, o lançamento do nosso terceiro vídeo. Então, está aí a nossa contribuição em termos de comunicação para divulgar o que está sendo feito com o petróleo brasileiro e com a Petrobras. Muito grato. O pré-sal é dos brasileiros, mas estão os roubando. A riqueza imensa do pré-sal foi descoberta pela Petrobras em 2006, depois de investimentos maciços aprovados durante o governo Lula. Foi a maior descoberta de jazidas de petróleo no mundo nas últimas décadas. Isso levou o Brasil a se tornar um dos maiores detentores de reserva de petróleo no mundo, ao lado de países como Venezuela, Arábia Saudita, Canadá, Irã, Iraque e Rússia. Com essa riqueza, em 2010, Lula aprovou a Lei da Partilha para que a maior parte deste tesouro ficasse com o Brasil. Junto com a Lei da Partilha, em 2010, Lula criou o Fundo Social, um passaporte para o nosso futuro, com a riqueza do petróleo, do pré-sal, canalizada para melhorar a vida dos brasileiros. Em 2013, Dilma aprovou lei que destina metade do Fundo Social para a educação, 75%, e a saúde, 25%, e veio o golpe de 2016. Que golpe foi esse? Os golpistas tiraram Dilma e logo de cara começam a mudar a legislação do petróleo. Ainda em 2016, aprova um projeto do senador tucano José Serra, de São Paulo, o qual mudou a lei de partilha do governo Lula para facilitar a entrega do pré-sal às petroleiras estrangeiras. Um verdadeiro gol contra o Brasil, um ataque criminoso contra a educação e a saúde dos brasileiros. Mas a pilhagem dos golpistas continuou. Em dezembro de 2017, foi aprovada isenção de impostos para as petroleiras estrangeiras, a famosa MP do Trilhão. Mudaram a legislação para tirar dinheiro dos estados, municípios, da saúde e da educação para entregar as multinacionais do petróleo. O ataque contra as riquezas nacionais continuou com os leilões de entrega das jazidas de petróleo a preços ridículos para as petroleiras de outros países. Vendem o barril pelo preço de garrafa de refrigerante, enquanto no mercado vale mais de 300 reais. Temer e seus apoiadores acabam com o fundo social e jogam no lixo o nosso passaporte para o futuro. De setembro de 2017 a junho de 2018, foram cinco leilões que são um verdadeiro crime de lesa pátria. As maldades não pararam. É o cúmulo da cara de pau. Na negociação da greve dos caminhoneiros, em vez de tirar das petroleiras importadoras de diesel e dos acionistas da Petrobras, a maior parte estrangeiros. O Temer resolveu tirar do povo brasileiro. Para dar o desconto do diesel, resolveu sacar da saúde, da segurança, da educação e outros programas sociais, 3 bilhões e 800 milhões de reais. Para ajudar a Petrobras a manter seus altíssimos lucros e encher de dólares os bolsos dos acionistas da empresa em Nova Iorque. No Brasil soberano, com Lula e Dilma, educação, saúde, escolas, hospitais, empregos, desenvolvimento. Mas no Brasil de Temer e golpistas, o dinheiro do pré-sal que era para o povo brasileiro sai do país para encher os cofres das petroleiras estrangeiras e dos acionistas da Petrobras nos Estados Unidos. O petróleo é do Brasil e do povo brasileiro. Obrigado, companheiros. Eu queria aqui também anunciar a presença dos presidentes nacionais do PT, a Gleice Hoffman. A presidenta nacional, o presidente nacional do PSB, Carlos Fiqueira. E a presidenta nacional do PCdoB, a Luciana Santos. Também prestigiu esse ato a Mariana Dias, presidente da UNE. O deputado federal Alído Chinaglia, do PT de São Paulo. A deputada Janira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. O deputado federal Enio Verze, do PT do Paraná. O deputado federal Maria do Rosário, PT do Rio Grande do Sul. A deputada federal João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais. O deputado federal Zaratini, do PT de São Paulo, Carlos Zaratini. E o presidente, aliás, o líder do PT, Paulo Pimenta. O líder do PDT, André Figueiredo. E o deputado José Guimarães, que é o líder da oposição na Câmara. Está conosco também o Aristide Veras, presidente da CONTAG. O índio secretário-geral da Intersindical. Paulo Richa, do PT do Pará. A senadora Vânia Graziotin, PCdoB do Amazonas. Ícaro Xavier, CTB Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. E o deputado Orlando Silva, líder do PCdoB na Câmara Federal. Então, iniciando os nossos trabalhos, nós passamos a palavra ao Márcio Poschmann, que fará a exposição sobre o projeto e o manifesto hoje aqui lançado. Vamos marcar aqui o horário. Olá a todas e todos. O nosso abraço fraterno, solidário, a cada um, a cada uma que reservou um espaço na sua agenda para poder fazer parte desse momento inédito no âmbito das fundações de cinco partidos progressistas de esquerda do nosso país. Agradecer muito também os que estão nos acompanhando pela internet, nessa possibilidade de levar mais longe o que está ocorrendo aqui na Câmara dos Deputados, nesse auditório feitas nobres. Quero cumprimentar especialmente também os presidentes dos cinco partidos que estão aqui, seus representantes, os líderes de bancada na Câmara e no Senado, deputados, senadores, amigos presentes, profissionais da imprensa. Começo dizendo que, para as cinco fundações, esta oportunidade é uma oportunidade construída com base na unidade e com base também na convergência política. Foi isso que nos levou, no ano passado, um ano muito difícil para os brasileiros, tendo em vista a amargura do desemprego, o sofrimento da pobreza, a perda de um horizonte de crescimento com inclusão social do Brasil, foi possível construir esse manifesto, Unidade para Reconstruir o Brasil. Naquele momento, os partidos começavam a tratar do seu programa, programa de governo, e as fundações trabalharam de forma conjunta, com o objetivo de trazer diretrizes, contribuir justamente nesta reflexão absolutamente fundamental para um país que, infelizmente, segue contaminado pela lógica do curtíssimo prazo. Um país sem projeto nacional, não interessa qual vento venha se a gente não sabe para onde queremos ir. E, com base nestas diretrizes, foi uma contribuição que, certamente, ajudou, de uma maneira singular, a preparação dos programas de governo, dos candidatos, no campo progressista, no campo da esquerda. A partir deste documento, então, mais amplo, mais profundo, diretrizes, é que nos levou a discutir o que seria, na realidade, algo que pudesse contribuir, do ponto de vista do legislativo, da formação de uma bancada no Parlamento, que pudesse, de certa maneira, dar vez, voz e voto fundamentais para a reconstrução do nosso país a partir do janeiro do ano que vem. Nós estamos na oitava eleição presidencial, desde que nós saímos da transição da ditadura para a democracia, e, de certa maneira, a trajetória das eleições colocam muito foco e ênfase na eleição para o executivo, para a presidência. Não poderia ser diferente num regime presidencialista, mas todos aprendemos e sabemos perfeitamente que é absolutamente fundamental, tão importante quanto a eleição presidencial, a eleição para o poder legislativo. Um presidente, por mais apoio eleitoral e partidário que tenha, ele precisa, certamente, de uma bancada que possa apoiá-lo, do ponto de vista de um projeto de envergadura nacional. E é com base nessa perspectiva, portanto, que este manifesto, manifesto por uma frente no Parlamento compromissada com a reconstrução e desenvolvimento nacional, ele tem, então, esses dois passos. O primeiro, que visa contribuir com subsídios para que possamos ter uma excelente campanha, um excelente debate, ainda que extremamente curto, do ponto de vista da campanha eleitoral, mas que seja um debate com conteúdo, com propostas, que nós temos, justamente, a oferecer para a população, organizar melhor o voto e podermos ter uma bancada bastante ampliada em relação a esses cinco partidos que, ora, assinam esse documento, mas que, certamente, terá a oportunidade de contar com o apoio de outras bancadas, que se entendam adequado os princípios aqui norteadores, bem como também representantes das organizações da sociedade civil. Temos aqui já manifestado o apoio de centrais sindicais, de instituições estudantis, instituições dos trabalhadores, nesse sentido, portanto, estamos diante de uma perspectiva de ampliar bastante esse necessário resgate do papel constitucional do Poder Legislativo. E, ao mesmo tempo, tratar justamente daquilo que nos coloca com um grande problema nos dias de hoje, que é o resgate de um projeto nacional de desenvolvimento. Foram essas ideias, esses princípios, que nos ajudaram, por um determinado tempo, estarmos juntos, fundações que vivem, na verdade, do próprio recurso público, uma vez que os seus recursos são oriundos do próprio orçamento, e esse recurso foi, de alguma forma, adotado, pelo menos em parte, na elaboração desse trabalho, e que nós entendemos ser uma oportunidade, talvez histórica, pois não temos registro na história partidária do nosso país, pelo menos no período recente, democrático, a oportunidade em que fundações de diferentes partidos no campo da esquerda se organizaram para oferecer para a sociedade, para os seus respectivos partidos, para as bancadas, para candidatos a deputados federais, deputados estaduais, senadores, uma perspectiva que, na verdade, visa dialogar com o Brasil do futuro, um Brasil em que todo o povo caiba no seu orçamento, e não apenas e tão somente poucos, como, infelizmente, temos visto. Presidente Manuel, era isso que eu tinha para falar, de forma breve. Muito obrigado. Obrigado. Também presente a esta reunião, a nova presidenta da Associação Nacional dos Pós-Graduados, a Flávia Calé. Nós vamos, então, passar para a fala dos presidentes nacionais. dos partidos aqui presentes. E eu convidaria a deputada federal, Luciana Santos, do PCdoB, para se manifestar. Acho que ela tem que vir aqui. Não quer vir aqui? Acho que é melhor vir aqui. Não encabeça. Bem, gente, muito boa tarde a cada uma, a cada um de vocês. Quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar mais um momento com as fundações do PSB, do PCdoB, do PT, do PSOL, do PDT, aqui presente entre nós. Quero saudar a todos em nome do presidente dos trabalhos hoje, que é Manuel Dias. e dizer que o desafio nosso é muito grande. Nós estamos vivendo uma crise econômica, social e política muito grave no país, fruto de uma interrupção de um projeto nacional e popular, uma interrupção feita através de um impeachment, a nosso ver, fraudulento, sem crime de responsabilidade. E as consequências dessa agenda que foi imposta no país, elas são tenebrosas, nefastas. Porque, para além de semear a radicalização política e ideológica do ódio e da tolerância, nós estamos vivendo um desmonte acelerado da retirada de direitos e desmonte do Estado brasileiro, daquele Estado ainda constituído na década de 50 do segundo governo Getúlio Vargas. Aliás, no jornal de hoje, por exemplo, está sendo anunciado que o BNDES vai antecipar, em 20 anos, os recursos para o Tesouro, o que já fez, no ano passado, em R$ 100 bilhões. O que significa que essa que é uma necessidade emergente do Brasil, da retomada do crescimento, da reindustrialização, de inserir o país nas cadeias mais dinâmicas da economia mundial, como, por exemplo, a indústria 4.0, por onde nós vamos buscar esses investimentos? Se exatamente o sistema público, do banco público, é que tem, na prática, o BNDES, essa é uma política de Estado, que é a TJLP, que foi modificada no Congresso Nacional, apesar da nossa resistência, que mudou para TL, TLP, em vez de TJLP, taxa de juros longo prazo, TLP, que, na prática, impede que você tenha financiamentos a longo prazo, que é tão decisivo para o setor produtivo. E não há no mercado de capitais o financiamento a longo prazo. Então, nem você aponta para a retomada do crescimento, você congela o orçamento público, o que inviabiliza direitos para a população. Por isso que esse manifesto retrata bem os grandes desafios do nosso país. A questão democrática, porque nós estamos diante de um desrespeito completo ao devido processo legal ao Estado democrático de direito. Nós vimos, com raras exceções, algum respeito ao devido processo legal. E nós vimos a arbitrariedade da prisão injusta do ex-presidente Lula. E que nós, portanto, estamos aí fazendo bom debate no sentido de resgatar a democracia, de defender as reformas estruturantes daquela parte que a gente chama da supraestrutura do Estado brasileiro, da parte democrática do Estado brasileiro, que nós precisaríamos ter feito no ciclo político que nós participamos, mas que agora é evidente que isso é uma necessidade estratégica. Avançar na reforma do Poder Judiciário, dos meios de comunicação, de um conjunto de fatores que fazem parte da supraestrutura do Estado brasileiro. Uma reforma tributária progressiva que taxe as maiores rendas e as grandes fortunas. Há necessidade de retomar e fortalecer o Plano Nacional da Educação, que é uma conquista do Congresso Nacional, da sociedade, de 10% do PIB da educação através do Plano Nacional da Educação. Me lembro bem, alguém falava aqui da sociedade, me lembro que não era a proposta do governo, era o governo Dilma, de colocar 100% dos royalties para a educação. Me lembro que foi uma luta de fora para dentro e depois abraçada pelo governo. E que nós constituímos 75% dos royalties para a educação e 25% para a saúde. Isso está sob ameaça, porque, de uma maneira objetiva, eles acabam querendo manobrar uma grande conquista, que foi o regime de partilha desse ativo tão estratégico que é o pré-sal. E eles agora querem entregar o excedente daquela parte que é da concessão do pré-sal para a exploração das empresas petrolíferas estrangeiras, quando isso era responsabilidade da operação da Petrobras, como tinha sido estabelecido nos marcos legais que nós aprovamos ainda no governo Lula. Então, as ameaças são gigantes. A frente parlamentar é uma ideia muito importante, porque o desafio é a gente formar a frente ampla, porque nós temos as condições de ganhar pela quinta vez consecutiva as eleições. Agora, sem o parlamento, à altura desses desafios, nós não conseguiremos remover a emenda constitucional 95, por exemplo, estabelecer consultas populares à população para remover esses entulhos de um projeto antipovo e ultraliberal, mas ultraliberal do que os tempos de Fernando Henrique. Então, para isso, precisa ter um parlamento à altura. E, por isso, essa belíssima iniciativa aqui das fundações para que se estabeleça um debate de ideias na sociedade e os parlamentares possam se comprometer com essa agenda, que é a agenda do futuro, é a agenda da retomada, da reestabilização, do crescimento, da soberania nacional e da democracia no Brasil. Firme na luta. Um beijo para vocês. Eu queria pedir ao Paulo Rocha, escusa, porque estava escrito o Richa aqui, nosso deputado Paulo Rocha lá do Pará. Senador, aqui botaram, botaram, deputado Paulo Rocha. Desculpa. Então, pela ordem, nós vamos agora ouvir a palavra do nosso presidente do PSB, Carlos Siqueira. Boa tarde a todos e a todas, cumprimento o presidente da mesa, o companheiro Manuel Dias, os representantes da Fundação P.C. Abramo, está aqui presente, nosso querido amigo, o presidente da Fundação João Mangabeira, Navarro, Alistair Navarro, o presidente da Fundação Grabois, Renato Rabelo e a presidenta do PSOL, da Lauro Ramos, Lauro Campos. Muito bem, e a todos e a todas, quero dizer que estamos aqui, em nome do Partido Socialista Brasileiro, para expressar o nosso apoio integral a esta iniciativa das fundações dos partidos de esquerda em nosso país, como iniciativa que une naquilo que, de fato, nos une, nas ideias mais centrais, mais importantes, mais estratégicas para o desenvolvimento do nosso país, frente à situação em que nós estamos, de um verdadeiro descalabro e retrocesso em função das políticas ultraliberais, que se fez e que se tentou fazer mais ainda, infelizmente, pela resistência desses partidos e por vários setores da sociedade, elas não foram implementadas como a reforma da Previdência, nós precisamos, temos necessidade e mais do que necessidade, nós temos a obrigação de unir a esquerda nestes atos em torno de determinadas ideias, não estamos aqui unidos em torno de candidatos, unidos em torno apenas de eleições, estamos unidos, sobretudo, em torno de ideias que podem, no futuro, se essas forças ganham as eleições de 2018, transformar, dar um basta a esse retrocesso e começar a implantação e a retomada de políticas que deverão ir no sentido do desenvolvimento estratégico do Brasil, no sentido de políticas sociais de Estado que possam mudar o grau de desigualdade que ainda se encontra o nosso país, ideias que possam, de fato, mostrar que a esquerda tem um projeto estratégico. E esse projeto estratégico tem algumas ideias centrais que vai desde o desenvolvimento da indústria nacional, da modernização, da competitividade da indústria, da capacidade de se inserir nos mercados internacionais de maneira competitiva, há uma reforma agrária efetiva, há políticas sociais que possam garantir os direitos essenciais e avançar, assegurar e garantir os direitos sociais que já estão em nossa Constituição e que nos permite avançar muito mais e, para isso, é indispensável a unidade das forças populares, das forças de esquerda, das forças progressistas, não apenas dos partidos, mas também dos movimentos sociais que precisam, e alguns deles estão aqui presentes, muitos apoiam essa iniciativa, unidos, porque um governo progressista sem base parlamentar e um governo progressista sem apoio na sociedade, será incapaz de fazer as transformações sociais que o Brasil precisa, que o Brasil necessita e que o povo clama e pede para que isso seja feito. Então, esta conquista é nas urnas, esta conquista é na democracia para que possamos aprofundá-la. Essa conquista não é apenas no discurso, mas é na democracia, mas a eleição não é um fim em si mesmo, ela tem que se transformar, diferentemente de outras eleições, inclusive as mais recentes que aconteceram no país. Um dos verdadeiros problemas do país não foram discutidos com profundidade entre as forças que aqui estão representadas. Então, a nossa esperança, o nosso desejo, a nossa modéstia contribuição para que essa frente possa, independentemente das disputas eleitorais que também estão presentes nessa mesa, mas que há uma eleição de segundo turno, para que possamos estar nos segundos turnos, juntos, todas essas forças e mais outras que possam ser agregadas, democráticas, nacionalistas, para que essa frente possa ser ampliada, que ela não fique apenas entre nós, ela possa ser ampliada partidariamente, ela possa ser ampliada com lideranças importantes da sociedade civil, com os movimentos sociais e com os movimentos populares, para que o próximo Congresso Nacional possa, inclusive se for governo ou na oposição, ser capaz de levar uma luta política consequente e transformadora e, no sentido de atender os grandes reclamos da nossa população. Muito obrigado, um abraço e parabéns a todos que trabalharam no documento. Presente também a essa reunião, a deputada Érica Cocay, do PT do DF e a direção da FASUBRA, Federação dos Sindicatos dos Técnicos Administrativos das Universidades Brasileiras. Convidamos, então, agora a senadora Gleice Hoffmann, presidente do PT, para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todos e a todas. Dizer também do prazer de estar aqui, saudar toda a mesa e cumprimentar muito as fundações por esse exercício de fazer uma proposta que pudesse ser consensual aos partidos e a formação de uma frente que nós precisamos tanto aqui no Congresso Nacional. A gente, geralmente, em processo eleitoral, dá uma carga muito grande na discussão de propostas para o Executivo. Até parece que quem é candidato a presidente, a governador, vai salvar o planeta, vai tudo para o programa de governo, é lindo, nós vamos fazer acontecer, só que aí a gente não conta que, no meio do caminho, tem uma coisa chamada Congresso Nacional e que grande parte das propostas que os candidatos a presidente apresentam tem que passar por essa casa. e essa casa comete as maiores barbaridades em relação, caso Congresso Nacional, Senado e Câmara, em relação ao desenvolvimento do país. Na semana passada, retrasada, nós tivemos uma votação aqui que devia envergonhar a Câmara dos Deputados. Como é que pode mais de 200 deputados entregar as nossas reservas do pré-sal para as petroleiras? Eu estive visitando o Lula, ele disse assim, essa gente não tem vergonha, não? Não se deu conta do que eles fizeram? Digo, pois é, não se deu conta do que fizeram e muitos são ainda os que sobem fazer discurso contra o governo ou exigir a questão da soberania, da igualdade. Lá no Senado, esses dias, vi um discurso inflamado contra o desmonte, contra o governo Temer. Eu fiquei olhando para o senador porque ele votou no impeachment, ele votou na reforma trabalhista, ele disse que era a favor da reforma da Previdência, aprovou a emenda constitucional 95, eu disse, mas por que você está falando contra, você ajudou a fazer tudo isso? Aliás, se nós temos o descalabro que nós temos hoje nesse país, se deve muito ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional tinha que ter a decência de pedir desculpas ao Brasil, fazer uma autocrítica, porque é vergonhoso a entrega que nós fizemos desse país, vergonhosa. Não é possível o comportamento de parlamentares e passa desapercebido, como se fosse parte da paisagem, entendeu? Não tem cara, não tem nome, as pessoas não cobram. Eu fui num debate na questão da receita, da reforma tributária e o pessoal falando de reforma tributária, falando da necessidade de fazer as mudanças, etc., disse assim, tudo bem, vocês chamam aqui os presidenciáveis, vocês chamam aqui os candidatos a governo, vocês têm que chamar os parlamentares, porque não tem como fazer qualquer mexida na questão da tributação que seja efetiva para a população brasileira, se não passar pelo Congresso Nacional. E há quantos anos nós estamos aqui tentando fazer uma alteração no sistema tributário brasileiro, que seja um sistema tributário justo, que tribute quem tem dinheiro e que facilite a vida para quem não tem. Então, eu acho que nós, inclusive, que estamos numa bancada progressista, nós temos a obrigação de cobrar dos pares dessa casa, de fazer a cobrança no plenário, de fazer a cobrança nas comissões, porque muitas vezes, e é da realidade nossa mesmo, a gente cria uma boa relação com os parlamentares, independente da posição política. É normal, ninguém aqui também é inimigo um do outro, então você cria e aí você deixa de cobrar posições políticas mais firmes. E, quando vem temas que você tem que fazer o debate, aquele parlamentar vota para entregar o país e está ali sentado do seu lado. Dá vontade, não é? Você tem que levar lá e dizer, escuta, meu filho, o que você está fazendo aí? Então, é sobre isso que nós estamos falando. Eu acho que esse manifesto aqui é muito importante. Eu não sei se em uma outra eleição a gente já teve uma iniciativa dessa com os partidos, com as fundações partidárias. Nós precisamos ter gente aqui que se comprometa com isso, que, quando vier uma matéria como a que veio na semana retrasada para entregar as reservas do pré-sal, a gente possa, se não ter a maioria, ter um número suficiente de parlamentares para influenciar no parlamento e não deixar acontecer. Isso vai nos custar muito para reverter. Se nós não tivermos uma bancada progressista no ano que vem, esqueçam. A emenda constitucional continuará, continuará o desmone da Petrobras, continuarão as investidas para a privatização. Muitas vezes, se não é de parte da Executiva, é de parte do próprio Legislativo. Então, eu queria saudar, dizer da importância que tem e da importância que nós, parlamentares, que estamos aqui, temos também de militar por essa causa e nos nossos estados, para que a gente cobre dos nossos colegas, cobre principalmente o compromisso com isso aqui. Quem vem para cá tem que defender o Brasil e o povo brasileiro. E mais sucesso, boa sorte a todos nós aí nesse processo. Nós vamos passar agora a audiência dos líderes dos partidos aqui presentes no Congresso Nacional. Eu convido para abrir esses debates o nosso André Figueiredo, líder do PDT na Câmara Federal. Bem, boa tarde, companheiras, companheiros aqui presentes. Saudar, em nome de todas as fundações do PT, do PSB, do PDT, do PCdoB e do PSOL, o presidente da mesa, Manuel Dias, nosso companheiro. Saudar todos os líderes, todos os parlamentares, deputados, deputadas, senadores e senadoras aqui presentes, companheiros de movimentos sociais, entidades sindicais e estudantis. E, mais uma vez, reafirmar também a felicidade de vermos esses cinco partidos tentando, cada vez mais, chegar a pontos de convergência que gerem uma expectativa, se não eleitoral, claro, no primeiro turno essa expectativa não existe, mas, de todos os partidos, mas, sim, existe uma uniformidade em pontos que são cruciais para que o próximo presidente possa assumir, numa perspectiva de resgatar os males que esse desgoverno Temer vem causando ao Brasil, desde que assumiu o pós-golpe de 2016. Temos visto aí, já foram elencados no documentário, vários e vários retrocessos. E, digo, também na condição de ter sido relator do projeto de lei oriundo do Poder Executivo, que destinou os royalties do pré-sal para a educação e para a saúde e que, na época, era apenas 50% dos rendimentos. E o Congresso Nacional, numa demonstração de clareza, conseguiu colocar 50% do funding, ou seja, 50% do próprio fundo social. E a presidente Dilma, na época, não tendo conhecimento total do assunto, quando viu o que nós queríamos, na verdade, abraçou a causa e nós conseguimos virar em lei o que era o que transformar riquezas que são finitas em riquezas infinitas, que é o conhecimento. Mas esse desgoverno Temer começou com a Emenda Constitucional 95, passou pela Reforma Trabalhista, que é a precarização absoluta dos direitos dos trabalhadores, principalmente quando fala na questão da possibilidade de você contratar trabalhador autônomo, sem ter caráter de... podendo ser exclusivo ou não, podendo ser permanente ou não. Passamos aí pela tentativa de entregar as riquezas do nosso povo. Primeiro, com o desmanche da Eletrobras, que nós conseguimos barrar até agora. É impensável, até os próprios Estados Unidos, você ver, onde a matriz hídrica é a geradora de energia elétrica, os Estados Unidos detêm o controle estatal. Aqui no Brasil, nós queríamos colocar nas mãos da iniciativa privada e resistimos até agora, como resistimos na reforma da Previdência. Na verdade, quando a gente diz resistimos, não é apenas os parlamentares, muito pelo contrário. Foram os movimentos sociais organizados que conseguiu barrar aqui a tramitação da reforma da Previdência e vamos discutir uma reforma sem tanto assodamento e que possibilite que o andar debaixo da pirâmide não seja o grande penalizado em qualquer tipo de reforma. E agora, mais recentemente, estamos aí com as áreas do pré-sal, que são cedidos em exceção onerosa que, na época, 2010, o presidente Lula colocou com a possibilidade que a Petrobras efetivamente pudesse sair de uma situação de dificuldade temporária. Era limitada a 5 bilhões de barris, pagando apenas 10% de royalties. E agora, estamos entregando a possibilidade de 70%, não apenas desses 5 bilhões de barris, mais todo o excedente, já se os estudos já demonstram que teremos mais de 15 bilhões de barris ali, Márcio, e a gente precisa barrar isso. Começamos trabalhando pela redução de danos, não é, Orlando? Uma redução de danos porque o excedente aos 5 bilhões não vai continuar em exceção onerosa, vai ser em regime de partilha. Então, pelo menos o que excede 5 bilhões. Nós tentamos aumentar o percentual de royalties de 10% para 20%. Não foi possível porque a Petrobras, ou quem estava lá que representa, não aceitou de jeito nenhum. Nós temos que viver uma... superar essa dicotomia. Nós temos que pensar que o petróleo não é apenas da Petrobras, é do povo brasileiro, é da União. E nós temos que trabalhar essa questão sem medo, por exemplo, de desagradar os acionistas que enriquecem a base do seu percentual que tem na Petrobras. Porque o governo brasileiro, ele não está recebendo, em absoluto, nenhuma repartição desses juros e dividendos. O governo brasileiro está simplesmente concentrando, capitalizando, para posteriormente, até mesmo porque fortaleceu a PPSA, pressar o petróleo do Brasil SA, talvez colocar toda a parte de comercialização nas mãos da PPSA. Enfim, o que esse Congresso tem que fazer, a todos os parlamentares que aqui estão, aos movimentos sociais aqui presentes, é resistir. Nosso papel é resistir. Não vamos esperar que possamos aprovar pauta positiva com esse restinho de governo, que não vamos. Nós vamos ter que resistir, sob pena de vermos o que resta de Brasil ser entregue, porque a fome desses rentistas, a fome do sistema financeiro internacional, é absolutamente insaciável. Nós temos que resistir para que o próximo presidente, sendo no nosso campo, nós não venhamos a ter que entregar o Brasil completamente sucateado e termos que paralisar o Brasil, como esse governo quer pelos próximos 20 anos, em termos de investimentos em educação, saúde, assistência social, em ciência e tecnologia. É revoltante ver o Brasil virar um mero exportador de commodities e os nossos crânios, os nossos gênios, sem ter a menor condição de ter um mínimo de infraestrutura necessária para que nós possamos aqui colocá-los para fazer o Brasil crescer também com essas mentes que são maravilhosas. Então, minha gente, parabéns às fundações e vamos à luta, porque ainda temos aí seis meses de uma guerra bem pesada contra os que querem entregar o Brasil. Aplausos Convidamos o deputado federal Orlando Silva, líder do PCdoB. É aqui o lugar oficial de falar, é? É bom que sai uma foto bonita aqui. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou muito feliz de participar aqui desse momento. A nossa bancada fez questão de participar aqui em grande número, então está aqui a nossa presidente Luciana, Jandira, Jô, a nossa senadora Vanessa, que está aqui a caráter, toda de vermelho, para fazer mais um enfrentamento no Senado da República no dia de hoje. Ela é a igreja também, não é? E dizer que, para nós do PCdoB, essa palavra que o líder André acabou de falar, resistência, é uma palavra-chave para compreender e orientar o momento da luta política no Brasil. E eu considero que o manifesto que nós publicamos nessa tarde, esse manifesto é inspirador para essas iniciativas de resistência e de luta. O Brasil é maior do que esse governo minúsculo de Michel Temer, que está conduzindo o país para uma crise cada vez mais grave. E eu considero que o programa que foi apresentado aqui para a construção dessa frente parlamentar, ele nos orienta bem para defender a reestruturação da economia brasileira, para garantir a democracia no Brasil, os direitos sociais, permitir que o nosso país retome o caminho do desenvolvimento. Eu estou de acordo com tudo que foi dito aqui até esse momento. É chave a disputa eleitoral que nós enfrentaremos esse ano. Nós todos que fomos muito capazes, quando elaboramos o manifesto das fundações e agora essa referência para a construção de uma bancada parlamentar comprometida com as mudanças do Brasil, eu sei que nós todos teremos muito juízo na construção de um campo político que permita ao povo brasileiro retomar o caminho do desenvolvimento. Em 2002, quando nós ganhamos eleição, nós encontramos um país desarrumado, mais ou menos bagunçado como está hoje. E nós mostramos a nossa capacidade de ir por ordem na casa, organizar as coisas, e o Brasil encontrou o caminho do desenvolvimento nacional. Não só do crescimento econômico, mas do desenvolvimento nacional, levando em conta iniciativas políticas regionais para o desenvolvimento, levando em conta a distribuição de renda. Mas eu quero crer que a nossa obra está inacabada. O golpe de 2016 interrompeu um processo primoroso que nós construímos, mas é hora de retomar o fio da meada, agora com mais força no parlamento, com mais consciência quanto às reformas estruturais que o Brasil precisa realizar, e sem as quais o nosso projeto não terá o fôlego necessário para fazer as mudanças que atendam aos interesses da nação brasileira, da democracia e do nosso povo. Então, muito feliz de somar a nossa bancada, a bancada do PCdoB. Se esse manifesto estivesse à disposição para assinatura dos parlamentares, sei que 100% da nossa bancada estaria assinando e outros tantos candidatos. Aliás, fica até a dica. É muito comum vários segmentos, vários setores apresentar plataformas, e essas plataformas são subscritas por parlamentares, por candidatos, que se comprometem com essa plataforma. Aqui poderíamos aproveitar essa experiência já vivida na política brasileira e estimular a adesão de vários parlamentares, homens e mulheres, que entrarão na disputa política pela retomada do comando do Brasil para o campo popular. Queria saudar aqui o nosso prefeito de Hortolândia, Ângelo Perugini, que participa aqui desse momento. Os prefeitos sofrem, como nunca no Brasil, fruto do desastre econômico que o Michel Temer conduz no país, mas eles serão parte também da solução para construir dias melhores no Brasil. Certo? Viva o Brasil! Eu queria também chamar, comunicar a presença da senadora Regina Souza, do PT do Piauí. Também aqui o Nailor Gato, que é o coordenador do Coletivo Nacional dos Eletricitários. E o prefeito Ângelo Perugini, que foi aqui citado, é prefeito de Hortolândia, de São Paulo. Então, para falar em nome da liderança do PT, nós convidamos o deputado Carlos Zaratini. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar aqui os presidentes das fundações e parabenizar por essa iniciativa desse manifesto que unifica nossa atuação, que é capaz de nos coordenar numa atuação parlamentar com objetivo e uma proposta clara para o país, que é a reconstrução do país, a retomada do desenvolvimento. E nós precisamos constituir aqui uma frente parlamentar, como a gente pode e deve constituir, mas trazendo para o debate também, dentro do parlamento, os movimentos sociais, os movimentos sindical, o movimento pela ciência e tecnologia, todos aqueles que lutam pelo desenvolvimento e pela soberania nacional. Nós não podemos aceitar que essas mudanças que foram feitas na legislação do pré-sal, as tentativas de retirada de direitos dos trabalhadores na Previdência, a reforma trabalhista que destroçou a CLT, tenham continuidade a partir do próximo ano. E a nossa ideia é exatamente ser vitoriosos nessa próxima eleição e revogar essas medidas, revogar essas medidas, trazendo de volta o modelo de desenvolvimento como nós tínhamos iniciado no país e que precisa não só ser retomado, como ser aprofundado para que o Brasil, de fato, possa ocupar um cenário, ocupar no cenário mundial uma posição de destaque e, ao mesmo tempo, oferecer ao seu povo uma qualidade de vida de acordo com as riquezas que tem esse país. Um país tão rico como o nosso, com todas as possibilidades energéticas, um país tão rico como o nosso, com todos os recursos minerais e os recursos de flora e fauna que nós temos, não pode se conformar em ser um país onde 10 famílias têm uma renda equivalente a 60 milhões das famílias mais pobres. Isso é inaceitável, é incompreensível para qualquer pessoa que enxergue de longe. Por isso, senhores presidentes e presidentas das fundações, quero dizer a vocês que nós, aqui no Parlamento, vamos fazer todo o esforço possível para erguer essa frente, para colocar essa frente em funcionamento e para, de fato, nós enfrentarmos essa batalha, impedindo a privatização da Eletrobras, que está na pauta nesse momento, impedindo outros retrocessos e garantindo uma sólida bancada para, a partir do próximo ano, avançarmos na revogação dessas medidas que já foram adotadas e no estabelecimento de uma nova forma de ver o país, uma forma que, por muito pouco tempo, foi aplicada, mas que precisa ser aplicada para o Brasil ser o país que tem um destino tão fabuloso como ele tem, como tem o povo brasileiro. Muito obrigado, um grande abraço a vocês, parabéns às fundações, parabéns aos nossos partidos. Presente também o deputado Celso Panceira, PT do Rio de Janeiro. E nós queríamos agradecer a presença de todos vocês, dos movimentos sociais, das representações sindicais, neste ato que representa a luta na tentativa de assustar a continuidade da pauta entreguista deste governo golpista. Nós estamos diante de um processo eleitoral que, pelo que se pensa, pelo que se vê, não teremos aquela renovação tão grande quanto imaginamos para o Congresso Nacional. Mas vale o esforço e aqui tem uma tarefa muito grande de chamar a população, porque a direita está induzindo o povo a não votar. Na medida em que criminalizaram a política, então, se estão todos corruptos, não vamos votar em ninguém. O povo não vai, mas a direita vai votar. E a direita vai eleger aos seus representantes porque a pauta golpista não acabou ainda. O Temer não conseguiu concluir a pauta entreguista na medida em que foi atropelado pelos pedidos de abertura de processo e, com isso, dificultou o avanço das medidas que o golpe pretendia deferir. Então, eu queria aqui agradecer ao presidente do Vinhate, o nosso companheiro lá de Santa Catarina, que deve vir constituir também parte desta frente nacionalista, frente de esquerda, do futuro Parlamento Nacional. E, repetindo aqui, agradecer aos presidentes das fundações que se preocuparam. Nós estamos já, desde o início do ano, nos reunindo na tentativa de criar um discurso unitário. Sabendo que há uma divergência na questão de encaminhamento de candidaturas às eleições deste ano, não podemos perder a perspectiva da nossa responsabilidade. dos nossos compromissos históricos em defesa dos trabalhadores, dos excluídos e, fundamentalmente, da soberania nacional, da riqueza nacional. Obrigado a todos e uma boa tarde.